Bom dia, conforme previsto na Ordem de Serviço nº 3 de 2017 e no Edital de Chamamento Público para a Formação de Banco de Pareceristas nº 1 de 2019, estamos aqui no Teatro da Assembleia para realizar o sorteio dos credenciados para avaliação das propostas habilitadas no segundo processo seletivo do projeto Minas, a Arte em Casa, com o tema 300 Anos de Minas Gerais. Neste sorteio serão contemplados pareceristas credenciados na área 4, Artes Visuais, aos quais será atribuída a avaliação das fotografias habilitadas no Edital nº 2 de 14 de agosto de 2020. Exibiremos nesta tela a lista com os nomes de todos os credenciados aptos a concorrer e o número atribuído a cada um para sorteio. Serão inseridas no globo as bolas correspondentes aos números para que sejam sorteadas. Serão sorteados seis pareceristas, sendo três titulares e três suplentes. Vamos agora inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. Número 1. Adson Rodrigo Silva Pinheiro. Número 2. Aline Mendes de Oliveira. Número 3. Cíntia Mayume de Carli Silva. Número 4. Elvira Nóbrega de Faria Tobias. Número 5. Flávio Barbosa da Silva. Número 6. Jader Vinícius Corrêa. Número 7. Janice de Matos Pires. Número 8. Michele Antunes. Número 9. Paloma Santa Rosa Klein. Número 10. Tassiana Patrícia Ferreira Almeida. Número 11. Talita Jordina Rodrigues. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados os três credenciados. Vamos ao primeiro número. Número 6. O primeiro sorteado é o número 6. Credenciado Jader Vinícius Corrêa. Agora o segundo sorteado. Número 1. O segundo sorteado é o número 1. Credenciado Adson Rodrigo Silva Pinheiro. Agora o terceiro e último sorteado. Número 7. O terceiro sorteado é o número 7. Credenciada Janice de Matos Pires. E para suplentes. E para suplentes sortearemos mais três números. Vamos ao primeiro. Número 8. O primeiro suplente é o número 8. Credenciada Michele Antunes. Agora o segundo suplente. número 9. O segundo suplente sorteado é o número 9. Paloma Santa Rosa Klein. Agora o terceiro e último suplente. número 9. Número 3. O terceiro suplente é o número 3. Credenciada Cintia Mayume de Carli Silva. número 9. Agradecemos aos credenciados no Banco de Pareceristas do programa Assembleia Cultural. A gravação deste sorteio ficará disponível no canal da Assembleia de Minas no YouTube e o resultado será publicado no Diário do Legislativo e também no portal da ALMG na internet. número 9. Tenham todos um ótimo dia.